Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês a batalha contra o Lich salvando o Pukê e Pukê no final usando a lança aí, como eu falei, uma arma extremamente defensiva então vocês vão poder conferir a batalha em detalhes, as estratégias utilizadas pra gente conseguir expulsar o Lich lá para a área externa em frente ao acampamento 1, que fica muito mais tranquilo de salvar o Pukê e Pukê então vamos lá que o gameplay já vai começar a primeira coisa que você vai fazer nessa área é pegar o caroço vermelho, o que tiver no chão, pedra, seja o que for pra garantir o dano no Lich dessa pedra que fica logo aqui né então a gente já consegue tirar mais de 500 de dano dele se a gente acertar então eu já vou me posicionando na parte de baixo logo ali ó, aí espera um pouquinho que ele sempre se teleporta no início pra perto de você aí você joga aí o caroço duas vezes, que cai em cima dele e dá o dano ó normalmente quando você ataca mais do que 3 vezes é um problema, que você é pego no contra-golpe então atacou ali, exceto quando você usa a Igne né, que ele fica mais estonado aí segura, normalmente tem esse ataque que vem dois ataques seguidos segura e volta a atacar então sem ficar exagerando demais né segura um pouquinho, ataca, cadencia pra não ter muitos problemas normalmente ele se prende ali, você pode dar a volta nesses troncos e jogar o Igne se você já tiver disponível né caso contrário, vá só com a lança mesmo, segurando a defesa às vezes você acaba sendo pego por esses corvos esses corvos são mais rápidos né um pouco menos previsíveis quando ele vai usar aqui o Igne voltou normalmente quando ele usa esse ataque o ataque é bastante em área né pode pegar uma área bem grande acaba sendo difícil evitá-lo usou o Igne, sempre que o Igne voltar não pense duas vezes, é utilizá-lo e estonar um monstro por um pouquinho né vamos lá os ataques são direcionais então acaba sendo bem tranquilo às vezes você ataca uma ou duas vezes ele já teleporta né aí ó, segurou o escudo na frente dele barra praticamente tudo então é realmente de lança é tancar o monstro você tanca o monstro mesmo já fugiu vai pra próxima área que é onde a gente tem que dar bastante dano pra fazer com que ele mude a rota e vá lá pro acampamento 1 na fase final então agora é hora de acertar praticamente todos os golpes e defesas aí pra garantir o dano suficiente nessa fase já voltando a fiação também né e a estamina importante também porque quando a gente faz a defesa absoluta da da lança nossa estamina vai sendo gasta né então é importante ter a estamina sempre cheia pra gente ter uma janela maior de defesa caso seja necessário fazer a defesa absoluta vamos pro ataque igne já de cara nele aproveitar aí ó três ataques seguidos mais três dá pra ir dando uma sequência legal aí já teleporta vamos atrás às vezes uma dica é você ficar meio que observando o padrão de onde os pássaros estão indo né pra tentar antecipar em alguns casos alguns golpes ou a posição onde ele vai parar né aí ó já precaver e prepara antes mesmo do ataque dele né teleportou tá perto agora mas o ataque diária voltou o igne vamos lá opa fazer uma poção sem querer né aí estunadinha básica vamos atacando três ataques mais três aí normalmente dá pra fazer aí oito ataques quando você usa o igne né ele já fugiu de novo não na verdade tá aqui ainda tá tá aqui ainda mas um ataque segurou tancou ó quando você vai querer acertar um golpe a mais acaba tomando um contra golpe ele tá de volta pegar ele que agora a gente já consegue expulsar ele daqui ó sequências muito bem dadas deu bastante dano nessa área aproveitamos bem todos os ignis já deu um dano legal aqui nessa área muito cuidado defendeu ó prepara segurou atacar o máximo segura mais três ataques pronto agora não fugiu ainda não fugiu ainda tá resistente esses pássaros são complicados é a tática que ele usa quando ele fica à distância né pega uma área grande os pássaros segurou segurou aí ataca a fiação tá verde mas a gente vai perder tempo voltando ela pra azul agora focar no ataque mesmo acertou mais sete vezes já fugiu da área pra próxima área agora afiação azul de volta vamos lá essa área aqui ele já chama alguns jagras para dar uma complicada né e aí até cautela usando a defesa e usando o ataque diária da lança ó o igni já está disponível começar com tudo três mais três chegaram os jagras para dar um trabalhinho coloca a defesa e usa o ataque diária tem que ter cuidado aqui aí ó já pega três de uma vez só segura aí segura que normalmente dois deles atacam aí no terceiro depois que você segura dois já dá pra você dar um contra-ataque que acerta quase todos ó morreram dois falta um aqui agora segura a defesa pronto tancou ali no ataque dele ele está bem protegido agora o igni voltou na hora certa não chegou a alcançar o fogo foi parado pela madeira mais três jagras para dar trabalho segura segura a defesa aqui vai usando o ataque diária esse ataque é perigosíssimo porque você fica caído demora mais tempo para voltar né dá pra usar também os lampejos naturais os mosclarões para deixar os jagras perdidos nessa área aqui utilize os mosclarões que aí você não gasta os lampejos insetos e deixa pra última área que é a hora de salvar o pokei pokei vamos lá faltam dois ainda segura a defesa para tancar os ataques que podem vir aí mantendo sempre na defensiva aqui ainda assim alguns ataques vão pegar muito complicado não pegar ó já pegou um ataque diária pegou o jagras mas ele ainda está vivo lá vem o jagras carne seca diastéria para curar o sangramento fiação está verde e não está nem um pouco propício para voltar para azul no momento né vamos lá está protegido ali fez uma barreira praticamente vai vai mais jagras chegando gritou pegou um dois três um dois três seis ataques fugiu para a próxima área vamos voltar aqui afiação azul deixar equipado já o lampejo continuar mantendo a calma defendendo atacando na hora certa que não tem erro tem muita gente que está se estressando nessa quest querendo ou não esses jagras são chatos né complica bastante a vida beleza começou a gritar de novo vai batendo quando ele der brecha a lança é bem assim vai tirar menos dano que outras armas né você vai atacar menos vezes o dps é menor porque você ataca menos vezes por segundo por conta da cadência né usa bastante a defesa e tal ataca nos momentos certos porém enquanto a partida você tem uma segurança né segurança mais garantida pegou usando o ataque de área e acertando os jagras junto tentando acertar tanto o leash quanto os jagras agora ele vai para a última área e a batalha final é aqui que agora exige bastante atenção bastante calma para não deixar o porquê para quem morrer para não se afobar também voltar a estamina voltar a fiação azul conferindo aqui está tudo certinho menu radial os pós da vida vai ser necessário né embaixo também dá para a gente construir mais lampejo mais pó da vida se precisar como a gente deu muito dano nele na segunda área ele veio por esse caminho diferente né a luta final vai ser na frente do acampamento 1 área aberta muito melhor de lutar do que ali na área do maior jagras né do ninho do jagras na verdade passou liso o ataque por pouco e os jagras já começam aqui nessa área final já começa ajudando ele logo de início tanca segura defesa e cuidado volta a vida para não dar sorte para o azar nessa parte aqui tem que deixar a vida realmente cheia para não dar sorte para o azar mesmo porque é ataque de todo lado vindo os 3 jagras se juntam você pode tomar um envenenamento pode tomar um ataque forte e acaba morrendo não queira morrer com o pukai pukai aí lutando né quando você voltar ele pode estar morto o pukai chegou a gente já se livrou dos jagras então é importante tentar matar os jagras quando você começa a área final antes mesmo do pukai chegar já se foca nos jagras esse é o foco o pukai vai vender aquela forcinha né os ataques do lixo praticamente não tiram nada do pukai então pode ficar tranquilo quando não tem jagras por perto pode deixar o pukai lutar e te ajudar à vontade a preocupação tem que ser quando os jagras chegam aí é focar em matá-los porque se eles se juntam no pukai rapidinho eles consomem a vida dele partes quebradas aproveitar agora essa brecha atacar ao máximo e o pukai metendo a linguarada só vai pukai só vai lá vem ele esses corvos é foda cara às vezes você não espera mesmo você é pego de surpresa fiação verde aqui vai ser complicado voltar ela agora ó você pode aproveitar quando você usa o igne pra voltar a sua fiação já que essa área é mais perigosa de voltar a fiação aproveita o tempo que o igne te dá volta a fiação azul tanca segura a defesa segura hum soltou num momento errado não tem jeito agora é o perigo olha o perigo é corvo é os jagras aí é jogar o lampejo pra pelo menos ganhar tempo deixar os jagras meio perdidos e ataque de todo lado vindo agora olha só dei sorte viu se esse ataque pega em mim provavelmente poderia ter morrido sorte que o jagra estava tonto também se não poderia ter me acertado então essa é a importância de você jogar o lampejo quanto antes como a gente pegou a lampeja de inseto antes de vir pra essa luta não tem que ter receio de gastar os lampejos se faltar é só construir mais vai eliminando agora os jagras foca nos jagras mais importante é eles faltam dois ainda um já foi mais um ataque diária falta um agora mais um ataque diária tá vivo ainda segurando as defesas sempre pronto agora é voltar a vida do pukê tá vivo ainda olha só olha isso aí show de bola conseguimos matar os jagras agora é ter calma a vida do pukê ainda tá tranquila mais um pouquinho de lampeja de inseto caso precise é bater vamos pukê mete a linguarada nele segura tancou pukê tá bravo tá querendo vingança tancou sem pressa segurando defesa espera o igne voltar ganha tempo botamos mais um pouco a vida do pukê olha o perigo voltou mais um pouquinho o igne voltou ataca com tudo agora fiação verde acabou de novo pegar uma distância aqui pukê só atacando ele lá pronto fiação azul voltou tá quase hein mantenha defesa não se empolgue porque tá próximo do fim mantenha defesa segurada sem pressa tancou ataca só nas brechas tá vendo não tem erro tancou segurou atacou o igne tá de volta usou o igne tá aí lixo morto pukê pukê salvo com sucesso uma batalha que se você se preparar bem trouxer recursos extras e tiver a cautela calma né de defender manter a defesa ali alta e atacar nos momentos certos vai dar tudo certo beleza espero que vocês tenham gostado aí do vídeo quem puder dar aquela voadora de dois pés no like ajuda demais no youtube se você não é inscrito fica convite para se inscrever se já é inscrito não esquece de assinar o sininho para não perder a notificação de novos vídeos e lives segue lá no twitter também para não perder outros vídeos quando o youtube não avisa o twitter te avisa e a gente pode trocar a ideia também de monster hunter sobre as notícias de monster hunter que eu sempre posto por lá beleza vou ficando por aqui então espero ver vocês nos próximos vídeos um forte abraço valeu e fui